Ai, cansei de andar de bike, mas sabe o que que tá me dando muita saudade? Para de olhar pra mim, para de olhar pra mim, só porque eu tenho essa pele um pouco assim, bronzeada. Ai meu Deus, eu queria, sabe, um homem, um namorado pra eu poder andar de BMX e nós apostamos várias corridas e dar vários pulos assim pra gente poder ir pra onde? Pra um lugar muito distante da onde não tem pessoas que ficam me jogando só porque eu tenho bronzeado, mas um pouco assim, avantajado. Ai meu Deus do céu, eu queria construir uma família com esse homem pra gente poder, sabe o que? Ter uma vida maravilhosa e poder se encontrar na praia e correr de BMX com o nosso filho e enterrar ele na areia. Ai, ai, caramba, fiquei sabendo que tem uma vilã por aqui. Toma aqui, X-Venon, volta. Toma um chute. Tá achando o que? Tá achando que eu vou deixar você ser uma vilã aí, namorada do Venon. Toma, toma. Eu vou te deter agora com o meu poder de cuspir fogo. Toma, ai. Eu sei que a fraqueza, a fraqueza dos Venons é o fogo. Então toma aqui, toma. Eita, toma, toma. Toma. Manopla do inferito, toma. Toma o soco da manopla do inferito. O Venon nem tá na cidade, eu acabei de derrotar ele lá no parque São Vicente. Toma. Ah, eu não posso deixar ela fugir, eu vou ter que ir atrás com o meu carro de polícia. Não, mas é, nunca vai me pegar a manopla. Nunca vai me pegar. Volta aqui, X-Venon, volta aqui. Toma. Errei. Droga, ela pulou por cima de mim. Toma. Droga, droga, esse mito é muito difícil de controlar. Mas, pessoal, vai deixando o seu like pro Homem-Aranha conseguir derrotar a X-Venon, galera. Cadê ele? Cadê ela? Tá ali, tá ali. Ei, X-Venon. Aê, consegui, consegui. Agora tu tá ferrado. Toma. Agora o carro quebrou. Vou ter que ir a pé. Volta aqui, X-Venon. Nossa, ela tá aqui. Não, pulei. Volta aqui, eu vou ter que ser. Toma. Toma. Se ferrou, X-Venon. Agora você está encrencada. Valeu, te derrotei. Até mais. Valeu, idiota. Galera, derrotamos a vilã, X-Venon. E ninguém agora pode salvá-la. Eu sou o Venon. Estou aqui na praia tocando o meu violão. Eu faço essa canção. Porque eu sou bem grandão. Eu tomo muita bomba. Eu sou bem bombado, badalado, bonitão. Meu nome é Venon e eu sou o bolzão. O aranha vai tomar um sarrafão. E aí, galera? Gostando do meu show? Calma aí. X-Venon. Estou sentindo no meu sentido, Venon, que a X-Venon está em apuros. Vou ter que salvá-la com certeza. É aquele aranha enchendo o saco da minha linda. Acabou de explodir ali. Calma, minha rainha, minha princesa, minha diva, minha deusa. Eu vou te ajudar. Eu estou pegando fogo, Venon. Ai, meu amorzinho. Calma, eu vou te pegar. Vou fazer uma respiração. Volcar, volcar. Pronto. Ele saiu. Prontinho, minha linda. O que aconteceu com você, hein? Eu estou pegando fogo, Venon. Eu estou pegando fogo, Venon. O que? Ele falou que tinha te derrotado, Venon. Ele nunca me derrotou. Aquele aranha é um farsante. Uai. Achei, achei, achei. Achei uma BMX para você e para mim. Pronto, você tem que ir aqui. Calma aí. Por que você quer uma BMX, minha linda? Porque o meu sonho é andar com um boy na praia com uma bicicleta. Vem ali para você, meu amor. Você quer andar de bicicleta. Ele vai pegar. Sai da boy, que maluco. Toma. É vilão. Não, ele é vilão, ele é vilão. Essa... Ai, amor. Tá bom. Estou na bike. Olha eu dirigindo a bike. Olha o Venon. Prontinho, minha princesinha. Olha ali. Tem uma ali, tem uma aqui. Estou indo, boy. Você quer apostar uma corrida de bike aqui na praia, minha princesa? É isso? É meu sonho. É meu sonho apostar bike de corrida. Olha. Então vamos apostar. Essa aqui é minha agora. Olha. Sim, ladrãozinho. Olha que legal essa BMX. Adorei. Ah! Cuidado, minha linda. Tá bom. Olha só. Mas olha só, minha linda. O que que eu ganho se eu sair e apostar uma corrida de BMX com você? Se eu ganhar a corrida, eu ganho o quê? Uma coisa que começa com bem e é beijo. Beijo? Olha. Eu disse beijo? Eu quero um beijo seu. Isso. Mas amor, tome cuidado porque você sabe. Se for um beijo de amor verdadeiro, vai aparecer um bebê pra gente cuidar. Ai, meu Deus. Será? Claro. Eu conheço. Então, vamos indo então, minha princesa. A corrida vai ser daqui até o fim da praia, lá na direita, ok? Ah, tá bom. 3, 2, 1. E vai! Ai, babã! Eu já caí. Ela caiu. Perdeu. É tudo meu, galera. Vambora. Vai dar certo. Eu vou vencer a corrida e eu vou conseguir um beijo da Shivenom. Ha, ha. Eu estou ansi... Ah, eu caí também. Não. Ai, droga. É horrível dirigir a bicicleta. É horrível o nitro da bike, meu amor. Ai, e tá cheio de gente por aqui. É picolé, picolé, picolé. Vai querer picolé, picolé, picolé. Olha, eu acho que é melhor nesse emprego aqui do que o emprego de tocador de violão. Ai, caramba. Ai, quanta gente na praia. Isso aqui tá parecendo a Bahia de Guanabara. Consegui vencer. Não, não, eu venci. Eu venci. Eu venci, meu amor. Agora você me deve um beijinho de amor verdadeiro, hein. Perdi a bike. Deixa eu subir aí, então. Olha. Chega aqui comigo, minha princesa. Eu tô doido pra te dar um beijo. Tá, mas aqui é no fundo do birro. No fundo do birro. No fundo do birro? Vai ser tão romântico isso, minha linda. Ainda mais. Bora fazer o seguinte. A gente espera aparecer o pôr do sol. Tá, vai ver a pôr daqui. Eu vou te mostrar meu salto. Que tal. É só assim. Deixa eu ver. Olha que salto lindo, minha princesa. Tá, agora bora esperar o pôr do sol por aqui. Olha. O pôr do sol. Nossa. Pôr do sol com pé. Minha princesa. Eu adoro você. Eu te amo com todas as minhas fortes. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Mua! Uou! Amor, agora a gente vai ter um bebezinho. Olha ele. E ele já é maluquinho. Olha. Olha, ele é muito legal, meu amor. Ele tá fazendo várias palhaçadinhas. Ele faz várias palhaçadas. E agora, nós somos uma família feliz para sempre. Toma, bebê. Eba! Galera. Se vocês quiserem uma continuação com vídeos como o Filho do Venom evoluindo e tudo mais. É só vocês deixarem o seu like, comentarem aí embaixo. E conferem o canal da Lady Venom que é o You and Die Games. Valeu e até a próxima. Fui! E aí Tchau.